Componente naval prende-se a contrabando foguetes caixas limanulo e raliquiçá. Falintil Força Defesa Timor-Leste, o componente naval prende-se a contrabando foguetes caixas limanulo o mar calahaneçã e a sucudato município de Liquiçá, Nebelori, Rússi, Timorã, Nanilvalu. Timorã-Hiracné tenta atama-se a contrabando-hiracné, Rússi, Inônia e Rússi, Tassi. Força Componente naval entrega ona Timorã-Hiracné pada Departamento de Investigação Criminal, Komando Município de Lili. Força, por volta de 30.30, equipa usi Componente naval, FDT-Lian, entrega objetos aprendidos, neve sir aprende ea parte licsá, o zeto aprendido siren e composto usi foguetes caixas limanulo, neve e caixas limanulo na lalara, composto usi filafalli usi foguetes com marca IF-02-01, Smok-Rua, Hamoto-Kaisa-Lima, nomos foguetes marca W-3013, Happy Flower, Hamoto-Kaisa-Saint-Tolo. Agora, o Departamento de Investigação Criminal halei a investigação e identifica autor Sinebe responsável para a tentação de halei tráfico de sasana ilegal e usi Tassi, neve e maquitana, maluco, sira UCFDTL, prende-se. Sasana-Hiracné assegura ona e a Comando Geral PNT e a Departamento de Investigação Criminal Nacional que halei a proseso e submete-se ao Ministério Público. Equipe Cobertura, ZMN.